E aí pessoal, nós estamos aqui no nosso Stanley com a presença do nosso amigo Astor Schwarzer, lá de Estrela. Tudo bom, Astor? Tudo, senhor. O Astor é produtor rural lá em Estrela, já há vários anos, produz de uma forma mais sustentável e também trabalha com os produtos biológicos, bioinsumos que chama, né? Isso. Fala um pouquinho para o pessoal dessa forma um pouco diferente de produzir, mas que tem dado bons resultados para ti. Bom, Wanderlei, a gente tem trabalhado uma agricultura diferenciada nos últimos anos por uma série de razões. A primeira, obviamente, é econômica, que a gente precisa produzir com rentabilidade. E produzir com rentabilidade faz com que a gente tenha que mudar alguns hábitos. Aquela receitinha pronta que a gente estava acostumado a usar, ela acaba sendo deixada de lado e a gente tem que sair da zona de conforto e procurar soluções. Nós, como vínhamos de um manejo muito intensivo nos últimos 30, 40 anos, com exagero de químicos que a gente usou nas lavouras, a gente acaba tendo uma série de nutrientes retidos no solo que não estão disponíveis, porque falta biologia no solo. Então, o que a gente começou a fazer a partir de 2015? Diminuir gradativamente o uso de químicos, substituindo ele por produtos alternativos. E aí entra uma série de situações onde é que a gente busca, eu diria assim, soluções integradas, conjuntas. Não é um único produto que vai resolver o meu problema. Então, a gente migrou para os compostos, para o pó de rocha, migrou para uma cobertura de solo mais incisiva através dos mix de planta e com isso também se inseriu uma vida biológica que é farta na natureza, na mata nativa, mas a gente na lavoura destruiu ela ao longo de 30, 40 anos ou mais com esse exagero de químicos, da receita pronta. Então, a gente começou a trabalhar com biologia no solo para liberar aquela poupança que está retida na argila e que muitas vezes não está disponível para planta similar. Lembrando que planta não come adubo, não come ureia, não come calcário, ela bebe nutrientes através da água que ela absorve e quanto mais fundo a raiz puder descer, melhor, mais fresquinha vai estar essa água que ela vai consumir funcionando como radiador na planta. Então, a gente tem que trabalhar na ideia de construir um perfil de solo, ou seja, ter nutrição em profundidade e que lá tenha a vida biológica disponível em abundância para que possa transformar a nutrição e deixá-la disponível para a planta absorver. Tu sai da ideia de vou dar comida para a planta e parte para a ideia de vou dar comida para o solo. Exatamente, tanto é que já faz anos que a gente trabalha com adubação de sistema e não mais adubação de linha nem de cultura. Obviamente, a gente acompanha com análise de solo o comportamento, mas a nossa preocupação hoje está não de 0 a 10 ou de 0 a 20. Nós temos que preocupar em ter nutrição, principalmente calc e magnésio, em profundidades de 30 a 40 centímetros. Se eu der condição para a raiz descer, ela também vai ter que encontrar nutrição lá embaixo. Então, a gente tem que começar a se preocupar em ter adubação de perfil, ou seja, em profundidades acima de 10 a 20, porque a raiz tendo condições de descer em busca de água, ela vai buscar nutrição, no fundo, em profundidades maiores. Então, a gente também tem que se preocupar que tenha nutrição lá. E essa mudança de manejo, inserindo mix de plantas para ter diversidade de raiz, diversidade biológica, tratar praga e doença com biologia e não com química, ajuda pra esse sistema se regenerar. Então, a gente acaba tentando imitar a natureza, trazendo de volta aquela diversidade que tem na mata nativa, onde é que ninguém mexe, pra nossa lavoura comercial. Tu já há vários anos, tu praticamente não usa fungicida, inseticida lá nas suas áreas. É, na verdade, assim, a gente faz uso de todas as ferramentas disponíveis, dependendo do momento climático, do momento que a gente se encontra. Nós fizemos as duas últimas safras sem usar fungicida químico. As últimas sete, oito safras sem inseticidas químicos. Desde 2016, a gente abandonou o inseticida químico. Tanto verão como inverno. Tanto verão quanto inverno. Só que assim, o que a gente percebe? Tudo vai depender do clima. Não quer dizer que eu não vou ter que usar no meio do caminho, como é que se diz, um fungicida químico pra resolver um problema momentâneo. Este ano, por exemplo, é um ano que provavelmente nós vamos ter que fazer uso disso. Nós temos muita umidade, está chovendo além da conta, em função do ninho. A tendência é da gente ter que entrar com pelo menos uma de químico. A gente já tem essa previsão. Por quê? Se você olhar monitoramento da ferurgia asiática, nós já temos vários focos no Paraguai, no Mato Grosso, no Paraná, e isso vai vir descendo aos poucos. Então, embora que a gente plantou um pouco atrasado, isso acaba favorecendo o aparecimento de ferurgia, que nós vamos entrar no período crítico, num auge de possibilidade de ocorrer praga e doença. Então, o que a gente adotou como meta na propriedade? A gente está usando todas as ferramentas disponíveis, priorizando biológicos, mas não descartando uma eventual necessidade de fazer alguma inserção química, caso seja necessário. Isso não quer dizer que você não pode usar. A gente tem que estar monitorando a lavoura e o ambiente à distância, para saber por onde a ferurgia está, para ver se a gente vai ser atingido ou não. E trabalhar de forma preventiva. Quanto mais equilibrado tiver o meu sistema, menos químicos eu vou precisar. Olha só, que interessante. Nós vamos fechar esse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco dos produtos que você usa lá nas suas lavouras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.